Tiago, sabe o que falta no app Minha Claro Móvel? Exato, nada. Você consulta o seu consumo de internet e dá recarrega o seu presão. Tudo pelo app. Não, 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 não fala nada não, tem muito mais. Com a Minha Claro Móvel você pode pedir a segunda via da fatura com segurança, além de ter atendimento pelo WhatsApp. Não falta nada mesmo, tudo junto e conectado. Claro, tudo junto e conectado. Não falta nada mesmo.